Shopping New Bancas, gente, olha só, é um espaço de bancas também Fica assim, em frente ao Valtier Popular, atravessou a rua, um é do lado do outro E vamos conferir o que esse shopping tem aí de novidade para outubro Minas, começando aqui no Shopping New Bancas, pela Banca Beltrame, fica logo na entrada do shopping Olha só, o contato da banca, tá? Envia um ônibus, tá? E correio Quantas peças você envia no ônibus? Dez peças, gente, olha só Tudo viscolaicra, tudo tamanho único, os longos saem a R$35, os curtos saem a R$25 Olha só cada estampa bonita, né? 3% dos longos, viu, gente? Olha a quantidade de estampas que tem nesta banca dos vestidos Olha isso, gente O longo tem bojo? Tem Mas não é forrado, não, né? Não é forrado, tá? Mas não vai deixar transparente Olha só, o macaquinho também é R$25 Tudo R$25, gente, o conjuntinho, o macaquinho Olha só esse vestidinho, que lindo Só os longos que são R$35 O macacão também é R$35 O macacão também é R$35 Olha esse macacão, gente, também aceita cartão Porém no cartão tem um acréscimo, tá? Olha, bonitas estampas, né? Só uma dica pra vocês, esse tipo de tecido, ele se ajusta bem no corpo, tá? Então se você quer uma coisa mais larguinha, tem que fazer a opção pra um outro tecido Tá? Mas se esse é seu estilo, inspire-se, venha, confira Esta banca que fica bem na entrada Ali a gente tem o Valtier Premium Entrou, vocês logo vão localizar Olha só, estampas de verão Vem, que é sucesso Banca GR5 Confecções, gente Esta é uma banca de oportunidade pras sacoleiras Olha só Eu vou mostrar o preço pra vocês, tá? Fica logo depois da sequência da banca anterior que eu passei E olha só Olha o precinho dessas blusas R$4,99 Esse preço é atacado, tá? Pode falar, pode falar Mínimo cinco peças Cinco peças, o mínimo Cinco peças, o mínimo Não entregamos correio, mas fazemos entrega de ônibus Então os ônibus das cidades que vêm, nós fazemos Correio não são ônibus, tá, gente? Olha, é preço de oportunidade sacoleiras No varejo sai quanto? R$10, né? No varejo sai R$10, no atacado R$4,99 As estampadinhas também? Também, mesma coisa Mesma coisa, tá? E dá tudo aqui, gente R$4,99 Posso falar na hora de funcionamento? Pode falar Segundas e terças das 2h da manhã ao meio-dia Quartas e quintas das 2h da manhã às 11h da manhã E sexta das 3h às 10h Sábado das 3h às 9h, tá bom? Vocês entenderam, né, meninas? Então, ok Qual que é o seu nome? Anderson O Anderson aqui dessa banca, viu? Olha só, gente A quantidade de estampas que tem da regatinha É viscolaicra É tamanho único? Não PMG e GG Olha só que bacana, gente PMG e GG Nada de tamanho único Que não rola tamanho único Olha só Tem uma quantidade delas Olha a camuflada de florzinha Olha só Gente, uma observação pra vocês Vocês perceberam Que assim Tanto a lisa Quanto a estampada Vocês vão pagar o mesmo valor R$4,99 Olha só Essa é uma GG E eu vou abrir a GG Pra vocês verem O tamanho Olha só As tie-dye Que linda, gente Ó Esse tom de azul celeste O rosê Olha só Vou abrir uma GG Esse é um tamanho GG Ó Tamanho bom Realmente vai vestir aí um 42 Um 44 Porque essas blusinhas Elas são pra você fazer composição Com aquelas de tulezinho Transparente Cai super bem Às vezes a pessoa não quer colocar O cropped de renda Coloca a blusinha por baixo Que fica muito legal Olha a tie-dye nesse tom de terra Perfeito, né? E olha no tom de vinho Então assim Tem uma variedade delas A banca aceita cartão Mas tem um acréscimo Vocês sabem Venham conferir É sucesso Loja de oportunidade Uma banca pra vocês Estou aqui no setor amarelo No corredor 3 E olha só O que eu vou trazer pra vocês Calça envelope As meninas estavam me pedindo muito Dessa calça envelope Olha só Ela é bem flare Ela é aberta Aqui Qual é que tá saindo essa no atacado? E no varejo? No varejo? 35 no atacado 40 no varejo Olha só Viscose linda Essas cores do verão Gente Fazendo a composição Com o top cropped O top tá quanto? O top 12 12 no atacado E no varejo? 15 15 Olha só gente E a saia E essa saia Envelope? 35 35 no atacado 35 no atacado 35 no atacado E as saias? E as saias? 30 no atacado PMG 30 no atacado PMG Olha só Gente 35 Ah Qual que é 35? Essa daqui? Ah Com 5 Tô 35 Olha que look bacana Gente Olha a saia Que é uma coisa Que fique mais ajustada No corpo Né Eu gosto muito Da saia E fazer Gente Fez a composição Com as blusinhas Mãe da princesa Olha que lindo A saia com cinto Gente Tem uma dica Aí pra vocês Né O cinto Já é Já faz todo O diferencial Na peça Ele é o foco Principal Da peça Então assim Tem que usar Com uma blusinha Por dentro Né Porque não faz sentido Você comprar Uma peça dessa E usar Com uma blusinha Por fora Ó Fez a composição No mesmo tom Dessa blusinha Manga princesa No vinho Né Olha só Que lindo Gente Um look bacana Que vai te levar Do trabalho Ao lazer O happy hour Olha só Mas vou pedir Pra ela mostrar Esse vestidinho De poá Que eu tô vendo Aqui no Instagram Da loja Olha só Quanto sai o vestidinho De poá Esse que tá aqui Nó Ah tá Gente É 55 É o mesmo modelinho Desse Eu vou ver Se tem ele aberto Pra gente conferir Porque tá muito lindo Ó E tem a sainha De poá Com o cinto 35 reais Também Ó M e G Olha as cores Gente Da calça Pantalona Ó Envelope O verde Bandeira Preto E no tom Do laranja A calça A calça É grande Eu acredito Grande sim É na parte da perna Na cintura Eu não sei Como é tamanho único Acredito que vista Aí até um 42 Realmente Vem Que é sucesso Nina Cris Steph Setor B Corredor Amarelo Gente Olha o contato Tá Vamos ver o que Que a banca tem aí Pra nos oferecer Olha só Muita estampa De verão Saia envelope Né Olha Tie dye Saia de botãozinho E vamos lá Saia de poá Vamos conferir os valores Essa daqui Tá quanto 40 Tamanho único É E essa daqui É 3 por 100 Essa que tá aqui Né 3 por 100 Gente Olha isso 3 por 100 E essa de poá Tá quanto 3 por 100 Também Essa 3 por 100 Essa de poá Olha só Fez a composição Com o cinto de corda Que é muita informação De moda Ó E olha as cores Olha que bacana Tem uma de linha Aqui a 30 reais Com o cordão Essa tem tamanho Tem MG Olha só Olha a composição Que fez com o coro Pudizinho Essas saias Também estão bombando Aqui no braço Viu gente Ó E o vestido Tá saindo quanto Qual Esse daqui Esse Esse tá 45 45 E esse longo 45 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 Mais uma banca Carmes e modas Olha aqui Do shopping Newbancas Tá Olha só O contato Setor B Amarelo Corredor 4 Tem Instagram Verifiquem lá Qualquer dúvida Entre em contato Com a banca Tá pessoal Setor Amarelo Corredor 4 Olha só Essa banca Que é muita informação De moda Saia envelope Quanto tá saindo Essa saia 38 38 Esse preço é atacado Preço único Tamanho único também Não PMG PMG Olha que linda Gente E essa verde E essa de linho Tá quanto PMG PMG Mesmo valor Gente Olha só Que coisa maravilhosa Fez a composição Com os bores Esse bode também Tá 20 20 reais Qualquer bode Desta banca Mas também Todo tamanho único Viu gente Olha só Olha a cor Da saia Nesse tom De verde Militar No preto Olha Tem no coá Tem no pink Olha só A quantidade Deles Gente E o shortinho Sai O shortinho Sai Você falou Que é 28 28 Qualquer shortinho Saia Aqui Linho Olha só Que lindo Aquele mostarda Que você falou Que é outro preço 32 Ah Porque ele tem Um pouco mais Sainha Na frente Atrás Tem os shortinhos Por baixo Usa mais tecido Por isso que o valor Acaba aumentando Mas aqui O preço que eu estou falando É tanto atacado Quanto o varejo E o croppedzinho mostarda Tá com 20 reais Gente Olha que lindo Ah Sacoleiras Varejo de plantão Olha que composição bonita Ó Né Você pega uma peça dessa Joga o bode Na mesma tonalidade Da parte de baixo Fica um look Super estiloso Olha só O pink Que lindo Peças de verão Né Que o verão Tá chegando aí As regiões sudestes Aí que são bem quentes As regiões nordeste Eu conferir essa banca Eu vou deixar o contato Pra vocês Vocês enviam Quantas peças 20 peças No ônibus Gente Olha só As cores Né Dos shortinhos Olha É linho mesmo Viu gente Linho É o tecido Do verão Né Ó Linho é fresquinho Linho amassa Então assim Se joga no linho Porque o linho Tem cara De gente Rica Olha As tonalidades As cores Do cropped Que tá bem bonito Olha só Gente Mais de pertinho Esse tem uma carreira De botões Né Sai um pouquinho Daquele óbvio Um short de linho Bem feitinho Ó Elastiquinho Na parte de trás Tá E olha No tom de verde Mint Né Essa fivela Super bonita Né Que traz uma informação De moda Agrega um valor Na peça Olha que lindo Gente A vinte e oito reais Vem Quer sucesso Divano no Brás Veio na banca Fala que viu no canal Divano no Brás Precisou de assessoria Aciona o canal Gente Olha só Se você caiu de paraquedas No meu canal Se inscreva Deixe seu like Né A sua curtida Ajuda o canal Crescer Quanto já saiu Cinza 75 Esse preço é atacado De varejo Tira a foto Quem fala para a Bela Traja três Quatro verdes Não E no varejo Tem a cresce Tem Cinco reais É crescido Você vai dar peça Olha só Gente As cores deste vestido Olha isso Gente Dourado Cinza Perfeito E a tricô modal E olha essa saia Que linda Quanto está saindo Essa daqui Sessenta Sessenta Gente Olha Aqui As peças De tricô São um pouquinho Só um preço Mais elevado Por quê? Porque é Um tricô modal Eu vou deixar o contato Da banca Para vocês Sessenta e cinco reais Esses vestidos Preço de atacado Varejo aumenta Cinco Olha esse Lavanda Fiquei apaixonada Por esse vestido Gente Olha o detalhe Desta manga O detalhe Desta manga É que traz Toda a sofisticação Nesta peça Gente Olha isso Lindo Perfeito Vai te levar Para um evento Bem chiquetoso Olha o detalhe Desta manguinha Princesa Nesse vestido De lurex Maravilhoso Gente É muito lindo É um vestido Que você vai Chegar chegando Não tem jeito Porque só ele Fala Por si Olha que peça Maravilhosa Gente Precisou de assessoria Chama o canal Do Divando No Bras E aqui Gente Essas duas primeiras Quarenta E a verde Saia Trinta e cinco É um tricô modal Vai esticar Bem Bastante Tá Olha Estou no corredor Quatro No setor B Amarelo Vem conferir Vem Que é sucesso Meninas Estou aqui Na Mercedes Está Outra banca Do shopping Do shopping Newbancas Corredor Cinco Olha o contato Verifiquem direitinho Com a banca Antes de Fechar qualquer negócio E olha só Gente Shortinhos Sai a trinta reais E essa Ciganinha Maravilhosa Nesse tom De laranja Vinte e oito reais Tamanho único Tem ela Nesse tom De verde Mint Perfeito Os shortinhos Tem tamanho Olha Os shortinhos É um viscolinho Esse que eu estou mostrando É um tamanho P Olha só Que lindo Gente Nossa Essa blusa Tá muito fofa Ciganinha Que tá muito Em alta Gente E olha Vou mostrar As outras peças Desta banca Que vocês vão ficar Encantados Olha isso Vamos começar Sessenta e cinco Esse preço é atacado E varejo E varejo O preço único Né? Sessenta e cinco Tamanho único E esse macacão? Cinquenta e cinco Que tá quanto? Viscolinho Viscolinho Tá quanto? É Sessenta Sessenta? Setenta Setenta Tamanho único Também? PMG PMG Olha gente Esse verde militar Que lindo Esse conjunto A setenta reais Preço de atacado E varejo Viscolinho Gente O Viscolinho Tem um caimento Super bacana No corpo Tá? Eu acho melhor Do que a viscose Olha só Esse aqui é Viscolinho Também? Viscolinho Quanto sai esse? Sessenta e cinco Gente São peças aí Que vão te levar Você precisa ir Agora no final do ano Pra uma Integração da empresa Festa da firma Olha só Que peças bonitas Pra você investir E chegar Chegando E o tie-dye Tá quanto? Setenta Setenta reais Olha esse só Vai fazer inveja Nas amigas E esse conjuntinho Aqui? Cinquenta Cinquenta E o macacão Sessenta e cinco Sessenta e cinco Olha só gente Estou aqui Tá? No setor B Amarelo No corredor 5 Eu vou deixar Todo o contato Da banca Pra vocês Gostei muito Dessas peças Esse conjunto Eu vou reservar Um pra mim Porque tá muito lindo Vocês enviam Colocam no ônibus? Cinco Quantas peças? Dez peças? Dez peças Gente Olha A quantidade de cores Que você vai achar Olha as cores Do conjunto Maravilhoso De viscolinho Laranja Verde bandeira Verde mint E o preto Olha que lindo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse minitur Aqui no Shopping New Bancas Tá? Deixe o seu like A sua curtida Fique com Deus Beijos Obrigada